O que é certo é que aquela rua e as pessoas que por lá passaram nunca mais foram as mesmas. Ah, eu vou mudar. O que é certo é que aquela rua e as pessoas que por lá passaram nunca mais foram as mesmas. O que é certo é que a rua e as pessoas que por lá passaram nunca mais foram as mesmas. O que é certo é que a rua e as pessoas que por lá passaram nunca mais foram as mesmas. O que é certo é que a rua e as pessoas que por lá passaram nunca mais foram as mesmas. Y'all know the name Saku Beats Saku Beats Tell me that you love me when you know you don't love me But I guess, I guess the picture's all good You can play the game, I'ma still do my thing Ain't no better with a road to be put You don't need a lover lover Don't you let it go I already got it covered Let the others know If you want it, let's do it Riding my pony My saddle is waiting Coming, jump on it If you want it, let's do it Riding my pony My saddle is waiting Running, jump on it I got my own car On a car On a crib They're done Nails did If you don't need no nigga, say that's right Drop it down, hit the ground, bring your back right And tell them, I'ma cut up While I toot my butt I'ma cut up While I toot my butt I'ma cut up While I toot my butt I'm about dollars, no change I ain't playing no games, nigga I'ma cut up While I toot my butt I'ma cut up While I toot my butt I'ma cut I'ma cut up While I toot my butt I'm about dollars, no change I ain't playing no games, nigga I ain't playing no games, nigga